Amigo O velho lá de bofeira vai pegar você Amigo, amigo, não é a bala, mas isso é do meu dever Se quer namorar minha filha, moça, minha família, precisa saber O velho lá de bofeira vai pegar você Senta aí no sofá que eu mandei preparar Decideram chá pra te tranquilizar Quando se acalmar Me pare a verdade da tua intenção Cidadão Se for amor que realmente está sentindo Quer casar com ela não está mentindo Eu aproveito, garanto Seu povo lá na sombra fica Além de lida, meu consentimento de presente Um luxuoso apartamento Toda uma brilhada em frente Com a bala na barra Só tô pra morar Porém se for um setinho, um pé rapado Se meteu no meio do fogo cruzado Uma bala perdida, cuidado, ela pode te achar Tá vendo aqui na minha casa um lar de alegria Eu não deixo em cá vir a taria Se eu soltar meu cachorro ele vai te pegar Amigo não é canal Mas isso é o meu dever Se quer namorar minha filha Moça de família precisa saber Comigo é da moda antiga Não tem boa vida Que cheira a barriga e depois correr O velho não é de bobeira vai te pegar você Comigo é da moda antiga Não tem boa vida Que cheira a barriga e depois correr O velho não é de bobeira vai te pegar você Senta aí no sofá que eu mandei pra parar de ceder a puxar Pra te tranquilizar quando se acalmar Fala a verdade da tua intenção Cidadão Se for amor que realmente está sentindo Quer casar com ela não está mentindo Quer casar com ela não está mentindo Prometo garanto seu boi vai na funda ficar Além de lida meu consentimento De presente um luxuoso apartamento Todo mobiliário vem tomar Todo pra morar Porém se for um 7-1 Ferrapado Se meteu no meio de um fogo cruzado Uma bola perdida cuidar Ela não pode te achar Sabendo aqui na minha casa Um lar de alegria Eu não deixo entrar pirataria Se eu soltar meu cachorro Ele vai te pegar É um vira-lata mundial pro rato Se eu soltar meu cachorro Ele vai te pegar Já matou o vete-boot sem sair do lugar Se eu soltar meu cachorro Ele vai te pegar Ele já tá de olho no teu balcanhar Se eu soltar meu cachorro Ele vai te pegar Amigo não leva a mais Ele vai te pegar 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 Obrigado.